Olá pessoal, eu sou Kátia Gomes e esse é o STJ Notícias, o programa semanal do Tribunal da Cidadania. Aqui trazemos as principais decisões e informações da corte. No programa de hoje você vai ver, STJ recebe denúncia contra conselheiro de Mato Grosso do Sul por lavagem de dinheiro e mantém afastamento do cargo. Falta de prova de inviabilidade da vida extra-alterina leva STJ a negar permissão para aborto. E mais, pai pode ajuizar a ação de produção antecipada de prova para justificar eventual exclusão do filho na herança. O STJ Notícias está no ar. E a gente começa o STJ Notícias destacando o julgamento em que os ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tornaram réu um conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Denunciado por lavagem de dinheiro, ele também teve mantido o afastamento do cargo por mais um ano. Por unanimidade, os ministros receberam a denúncia do Ministério Público Federal contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Ronaldo Chadidi, pelo crime de lavagem de dinheiro. Também de forma unânime, a Corte Especial do STJ manteve o conselheiro afastado do cargo pelo prazo de um ano e proibiu o processamento de eventual pedido de aposentadoria nesse período. A denúncia é derivada da Operação Lama Asfáltica. Segundo a acusação, o conselheiro e outras autoridades fraudaram licitações e contratações superfaturadas no Tribunal de Contas Mato Grossense. Ele teria entregue a uma servidora mais de R$ 700 mil em espécie. Os valores foram encontrados pela polícia em um cofre e uma mala na casa da funcionária identificados com o nome de Ronaldo Chadidi e de outros conselheiros de contas de Mato Grosso do Sul. Na sessão da Corte Especial, o relator, ministro Francisco Falcão, lembrou que para o processamento de ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro, não se exige a condenação prévia do agente pela prática do delito antecedente, mas sim a presença de indícios suficientes da existência do crime. O ministro observou que, conforme apontado pelo Ministério Público Federal, a guarda de grande quantidade de dinheiro em espécie pode configurar em tese o crime de lavagem de capitais. Uma gestante buscou o STJ para não ser processada criminalmente, caso interrompesse a gravidez devido a alterações genéticas e a uma cardiopatia grave do feto. Mas ela teve o pedido de salvo conduto para o aborto negado pela quinta turma. O colegiado concluiu que os laudos médicos não demonstraram que a vida do feto seria inviável fora do útero. De acordo com o processo durante a gestação, a mulher descobriu que o feto tem uma alteração genética denominada síndrome de Edwards, além de cardiopatia grave. Para interromper a gravidez, a gestante pediu que fosse aplicado ao caso dela, por analogia, o entendimento afirmado pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos fetos anencefalos, cujo aborto não é considerado crime. Além disso, ela também alegou que o prosseguimento da gravidez traria risco à vida dela. O habeas corpus chegou ao STJ após ser negado em primeira e segunda instâncias. O relator, ministro Messode Azulay Neto, observou que o caso não se equipara à situação dos fetos anencefalos, pois os laudos médicos juntados ao habeas corpus não indicavam a impossibilidade de vida fora do útero, diferentemente do que acontece com o anencefalo. O ministro ressaltou ainda que não menospreza o sofrimento da paciente. Fez uma análise absolutamente técnica e não cabe ao STJ legislar sobre o tema para criar hipóteses de aborto legal, além daquelas previstas na lei ou no precedente do STF. Em ação que discute problemas na construção de imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, a terceira turma do STJ decidiu que é cabível inverter o ônus da prova em favor do condomínio. Os ministros chegaram ao entendimento após julgar um caso em que um condomínio residencial composto por beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida ingressou como ação contra a Caixa Econômica Federal, pedindo indenização de danos materiais por causa de vícios de construção nas áreas comuns do imóvel. Na ação, o condomínio solicitou a inversão do ônus da prova, alegando incapacidade financeira e técnica para arcar com a produção da evidência. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi negado, sob a justificativa de que a inversão do ônus probatório não é automática nas relações de consumo, devendo ser analisada diante do caso concreto. Considerou-se que a prova pretendida pelo condomínio não seria inacessível ou de difícil obtenção a ponto de justificar a inversão. Mas no STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial. A relatora, ministra Nancy Andregue, considerou evidente a dificuldade econômica dos beneficiários do programa para arcar com os custos de uma perícia técnica ou de outros meios de prova que demonstrem os vícios na construção. Ou seja, neste caso, é responsabilidade da Caixa Econômica Federal demonstrar que o imóvel foi entregue sem problemas na construção, em vez de o condomínio ter que demonstrar que o imóvel foi entregue com defeitos construtivos. Em outro julgamento, a terceira turma definiu que a partilha de bens adquiridos antes da Lei da União Estável deve ser feita com a comprovação de esforço comum das partes. A reportagem é de Jaffer Araújo. A chamada Lei da União Estável entrou em vigor em 1996. Ela estabeleceu a presunção absoluta de que todos os bens adquiridos por um casal em união estável é resultado do esforço comum de ambos, por isso, devem ser partilhados em eventual separação. Mas quando o relacionamento e a compra de bens ocorreram antes da lei entrar em vigor, como fica na hora da dissolução da união estável? É preciso prova de esforço comum, como explica o advogado Renato Araújo. Nesses processos de família, a prova é complexa, ela depende de testemunhas, depende de prova documental para que seja comprovado de fato a união estável, que havia uma união estável naquele caso em específico. Essa prova pode ser testemunha, pode ser documental e muitas vezes até prints de redes sociais. Estratos bancários em que uma das partes arca com as questões financeiras, paga as contas da casa, então a prova é aberta, é o que a pessoa tiver para comprovar aquela situação. O caso julgado no STJ é de um casal que manteve relacionamento desde 1978 e na década de 80 adquiriu duas propriedades, antes, portanto, da lei entrar em vigor. No recurso especial apresentado à corte, a mulher sustentou que a escritura pública de união estável, celebrada em 2012, seria prova suficiente para a partilha dos bens comprados durante o vínculo com o parceiro. Em julgamento na terceira turma do STJ, a ministra Nancy Andrigue, relatora do caso, explicou que a jurisprudência da corte estabelece que a propriedade dos bens comprados antes da lei da união estável segue o regramento vigente na época e que, neste caso, a partilha exige prova de que foram adquiridos com esforço financeiro do casal. A ministra ressaltou ainda que, neste caso, cabe ao autor da ação, ou seja, quem tem interesse em dividir os bens, demonstrar o esforço comum. Contra a decisão da terceira turma, a mulher opôs embargos de divergência que foram indeferidos liminarmente pelo relator na corte especial, ministro Francisco Falcão. Também na terceira turma, os ministros reconheceram que um pai tem o direito de ajuizar a ação de produção antecipada de prova para justificar a exclusão do filho da herança. O filho teria ofendido o pai nas redes sociais. Os ministros entenderam que é direito de um pai abrir um processo para documentar injúrias e acusações caluniosas de um filho contra ele e que serviriam em tese para justificar a eventual exclusão do filho na herança. No processo, o pai entrou com uma ação de produção antecipada de prova para documentar a suposta declaração dada pelo filho em redes sociais de que ele estaria envolvido na morte de sua ex-esposa e que o motivo seria patrimonial. Em primeira instância, a justiça entendeu que o pai não poderia propor a ação. Decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No recurso dirigido ao STJ, o pai sustentou que a ação tem por objetivo apenas a documentação das provas produzidas. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, afirmou que a produção antecipada de provas pode ter o objetivo de evitar ou justificar o ajuizamento de uma ação e o atual Código de Processo Civil introduziu essa subespécie de ação probatória autônoma, prevista no antigo Código como medida cautelar de justificação. Desta forma, a terceira turma entendeu que a sentença, que extinguiu a ação sem resolução do mérito, deve ser anulada para que seja dado o regular prosseguimento à produção de provas. E quem vai explicar pra gente em que situações uma pessoa pode, ainda em vida, excluir um futuro herdeiro é o advogado especialista em direito de família, Naim Demetro Bittar. É possível excluir um futuro herdeiro da herança? É sim, desde que ele encorra nas possibilidades de indignidade ou desherdação previstas no Código Civil. Mas pra que isso aconteça, é necessário que esse futuro herdeiro encorra em questões extremamente gravosas contra o autor da herança, como atentar contra a vida, a integridade física, abandono ou desamparo, dentre outras situações previstas em lei. Não basta a simples divergência de opiniões ou ideológica. Segundo o STJ, pra que aconteça a indignidade, é necessário uma sentença penal transitada em julgado. Uma vez condenado, o herdeiro indigno é automaticamente excluído da sucessão. No caso da desherdação, é necessário que o autor da herança faça um testamento dizendo quais são as causas que motivaram a proceder dessa forma. Até porque o herdeiro prejudicado ou um terceiro interessado podem questionar em juízo essa decisão do autor da herança. Por fim, vale lembrar que toda a família tem as suas desavenças. E não é uma simples briga de final de semana que vai excluir aquele herdeiro da sucessão. Até porque é necessário que seja algo extremamente grave pra que seja aplicado uma pena tão severa. Agora, vamos explicar de forma descomplicada um conceito jurídico da semana. Nesta edição, vamos conversar sobre a execução fiscal. Estamos falando de um procedimento em que a União, os estados e os municípios podem cobrar na Justiça valores devidos em taxas e impostos por pessoas físicas ou jurídicas. Esse processo judicial pode ser aberto quando o devedor está inscrito na dívida ativa. O que acontece depois de tentativas fracassadas de quitar a dívida diretamente entre o inadimplente e o Estado. Então, resumindo, uma dívida de IPTU ou IPVA, por exemplo, que se arrasta por mais tempo, pode acabar na mira de uma execução fiscal. E nesse processo judicial, o devedor pode ter os bens penhorados, desde recursos financeiros até imóveis. E olha, a execução fiscal é considerada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, como a principal causa de lentidão no judiciário. Segundo dados do CNJ de 2022, de 80 milhões de ações em andamento, as execuções fiscais respondem por 34% do acervo pendente. Ou seja, de cada 100 processos, apenas 12 foram efetivamente concluídos. E no STJ também são muitos os casos de execução fiscal, como o que a gente vai conferir a partir de agora na reportagem. Por unanimidade, os ministros da primeira sessão definiram que, em uma execução de dívida tributária, se algum dos executados for excluído do processo, a Fazenda Pública pagará ao advogado honorários fixados pelo juiz em apreciação equitativa, ou seja, levando em conta a dificuldade do caso e o trabalho do profissional. Segundo o colegiado, em casos como este, não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial. De acordo com o processo, após conseguir impedir o redirecionamento da execução em segunda instância, uma empresa pediu ao STJ a fixação dos honorários com base nos percentuais estabelecidos pelo Código de Processo Civil e não da apreciação equitativa. A empresa alegou que, como o proveito econômico para a incidência do percentual a ser definido, deveria ser considerado o valor total da execução, dividido pelo número de executados. O relator do recurso, ministro Francisco Falcão, explicou que, em casos assim, os honorários não podem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, devido à complexidade dos processos, que envolvem várias pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal. Para o ministro, considerar a possibilidade de que a Fazenda Nacional será obrigada a arcar com honorários de cada excluído, com base no valor total da causa, resultaria em uma multiplicação exorbitante e indevida dos custos da execução fiscal. Ao negar o recurso, a primeira sessão considerou que não há como calcular o ganho econômico para a parte excluída, para aplicar sobre ele os percentuais previstos em lei. Execução fiscal e, de modo geral, todos os outros assuntos jurídicos relacionados a impostos costumam ser mais complexos de entender. Pensando nisso, o STJ investe cada vez mais em uma linguagem simples para falar de decisões não só no universo tributário, mas no direito como um todo. No site do tribunal, várias matérias trazem um texto resumido daqueles julgamentos envolvendo questões mais técnicas. Deixa eu te mostrar um exemplo nessa matéria aqui. Quando você clica nesse ícone destacado no telão, a gente consegue ler de um jeito bem mais fácil que a primeira sessão do STJ decidiu que a contribuição previdenciária paga pelas empresas deve levar em conta o adicional de insalubridade, recebido por determinadas categorias profissionais em razão do trabalho prejudicial à saúde. Veja mais detalhes na reportagem. Sob o rito dos recursos repetitivos cadastrado como tema 1.252, a primeira sessão do STJ fixou a seguinte tese. Incide a contribuição previdenciária patronal sobre o adicional de insalubridade em razão da sua natureza remuneratória. No julgamento, o relator ministro Herman Benjamin mencionou que a contribuição previdenciária devida pela empresa está prevista na Constituição Federal, que também estabelece que os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios. Já a Lei nº 8.212, de 1991, estabelece que a contribuição previdenciária a cargo da empresa é de 20% sobre o total das remunerações pagas durante o mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços. O ministro Herman Benjamin observou ainda que se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição. O ministro lembrou que existe orientação pacífica das duas turmas de direito público do STJ que o respectivo adicional tem natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência da contribuição previdenciária patronal. Desta forma, é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. Prazo para exigir que infrator ambiental entregue bem apreendido conta da data de sua recusa. Essa decisão é da primeira turma. Por lei, quando ocorre uma infração ambiental, as autoridades podem apreender os bens usados e deixar sob guarda do próprio infrator. Essa advogada explica que se a autuação for confirmada, o bem deverá ser entregue ao órgão autuador. Na eventualidade dela ainda deixar aquele possível infrator na posse do bem, é lavrado um termo de fiel depositário e ele é cientificado que após o trâmite processual, caso ele seja condenado, uma das penas vai ser a devolução à entrega daquele bem. Mas enquanto ele está na condição de fiel depositário para garantir o trâmite processual, ele tem as obrigações de cuidar, zelar do bem e na impossibilidade da devolução desse bem, ele tem que efetuar o depósito do valor do bem apreendido em dinheiro. E nessas situações, a primeira turma estabeleceu que o prazo final para a ação, que tem o objetivo exigir a entrega desse bem, só passa a contar a partir da data em que o infrator foi notificado e se recusou a restituí-lo às autoridades. Com esse entendimento, o colegiado negou o recurso de um infrator que alegava a prescrição da ação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para que ele entregasse a embarcação utilizada. O infrator foi autuado por praticar pesca de camarão com arrasto de fundo sem permissão do órgão competente. Em primeira instância, a Justiça reconheceu a prescrição da ação do IBAMA. Mas o Tribunal Regional Federal da Quarta Região reformou a sentença. Ao STJ, o infrator alegou que a prescrição de qualquer ação apresentada pela Administração Pública Federal tem como termo inicial a prática do ato ou o fato do qual se originou. O relator do recurso na primeira turma, ministro Paulo Sérgio Domingues, explicou que no caso em que o bem apreendido é confiado ao próprio infrator, o prazo prescricional é deflagrado quando o depositário, violando o Código Civil, é notificado para cumprir o seu dever de restituição, mas se recusa a fazê-lo. O Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, recebeu representantes de cortes da América Latina e do Caribe para discutir boas práticas e desafios existentes na prevenção e no combate à corrupção. Na abertura do evento, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que faz parte do Conselho Consultivo da Rede Global de Integridade Judicial, afirmou que o encontro é uma oportunidade de compartilhar boas práticas e promover a integridade judicial. Reflete o nosso compromisso, compartilhado de promover a integridade e a transparência no sistema de justiça, sempre buscando fortalecer a cooperação entre as nossas nações. É uma exigência para que nós possamos cumprir os nossos deveres com responsabilidade e reveste-se de um requisito essencial para a promoção da igualdade, para garantir que as leis sejam aplicadas de maneira consistente e isonômica e para assegurar a afirmação dos direitos humanos. As discussões tiveram como foco principalmente os poderes públicos da América Latina e do Caribe e contaram com a presença de ministros e representantes de diversos países. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes, destacou a existência de uma política de integridade da justiça do trabalho brasileira e como o país tem avançado na cooperação internacional sobre o tema. A importância da inclusão neste evento de debates em torno de temas da maior relevância para a sociedade, para as nossas sociedades, como a equidade de gênero, inteligência artificial e transparência judicial. Igualmente, questões envolvendo violências e assédio no trabalho, saúde e segurança de trabalhadores são temas centrais quando tratamos de integridade. A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elisabeth Begley, participou da abertura do evento e destacou a importância do trabalho conjunto realizado entre o Brasil e outros países no campo da integridade judicial, o que garante a manutenção da democracia de várias nações. A diretora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes no Brasil, Helena Abate, destacou a relação dos poderes judiciários ao redor do mundo, a manutenção de instituições íntegras e o combate à corrupção. Juntos podemos fazer a diferença na promoção da integridade judicial e na prevenção e combate à corrupção, contribuindo para a Agenda 2030, para a sociedade justa e pacífica, sem deixar ninguém para trás. Vou deixar aqui algumas dicas interessantes de novos conteúdos produzidos pela equipe de comunicação do STJ, começando pela mais recente edição do programa Entender Direito, que recebe juristas e operadores do direito em entrevistas sobre grandes temas jurídicos. Nesta semana, nós vamos entender direito sobre a admissibilidade do recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça. Dois especialistas destacaram, entre outros pontos, os requisitos legais a serem cumpridos e os principais erros cometidos pelas partes que resultam no não-seguimento do recurso para o STF ou na inadmissibilidade. Você confere a entrevista completa na rádio e na TV Justiça e ainda nas principais plataformas de vídeo e de áudio. A gente se encontra! E temos novidade também no Spotify, com novos episódios da série Contando Causas, que mostra, de maneira informativa, a atuação do STJ nos temas de maior impacto no dia a dia da população. Conta pra mim o que você estava fazendo em 1987. O que marcou a história da sua vida nesse ano? Ah, não lembro não. Em 87, estava estudando. A Constituinte. O pessoal saindo na rua em São Paulo, depois veio pra cá, Direta Jaca. O podcast Contando Causas te convida a relembrar este tempo. Vamos mostrar os bastidores da criação do Superior Tribunal de Justiça. Serão três episódios com a participação de ministros aposentados e servidores que testemunharam momentos históricos da criação do STJ na Assembleia Constituinte. Os debates para a construção da nova sede e como a corte saiu da era do papel para se transformar no primeiro tribunal 100% digital do país. Vem comigo! Eu sou Marina Campos e vou te contar mais como o Brasil ganhou um tribunal pensado para o cidadão brigar pelos seus direitos. O STJ Notícias chega ao fim de mais uma edição. E como a gente sempre reforça aqui, se você quiser continuar por dentro das notícias do tribunal, pode acompanhar pelas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto